É um pássaro não livre Pássaro não livre Queria estar tomando uma, né, gato? Mas não sabia que comigo Por ela caia na alma da paixão Eu a vi se aproximar em outros braços Saí contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo um sabor amado, no ciúme A gente quando nós caçou Fica chorando assim